Deus e o Diabo eram amigos, viveram ambos a par. O Diabo tinha sempre desperto, sempre se deixou enganar. O Deus era lavador e tinha lavoura absoluta. Como era grande a lavoura, meteu o Diabo o feitore. Esta história tem valor e falem de casos antigos. Falam de casos antigos, mas sem faltar à verdade, por fim até dizer algo, Deus e o Diabo eram amigos. Isto foi no tempo de Adão que eu lembro-me perfeitamente. O Diabo andava contente e que estimava bem o patrão. E Deus, com satisfação por ver tudo no seu lugar, deixava-o administrar e conforme o seu entendere, numa vida de prazer e viveram ambos a par. Mas o Diabo muito manhoso começou a andar no estudo, para ver se apanhava tudo ao seu amo tão bondoso. Julgando-se ao estucioso, já parecia de certo, já tinha descoberto a autucia para enganar a Deus, os enganos foram seus e o Diabo tinha sido desperto. Pediu a Deus que lhe desse lanciar a sociedade e Deus, de boa vontade, a quem lhe pede fornece. Disse, conta, fizesse, comece a arranjar-lhe, mas o Diabo a estudar e com as suas maldições, escolhendo ele as condições, sempre se deixou enganar. Diz este negócio é de meias, o Diabo com a manha fisgada, do meio para a cima é negro e com o resto não tem nada. Logo na primeira seara combinaram o batatá-lo, o Diabo, mono e infernal, e logo esta me ficou cara. No dia em que a ceifara, venda as bogalhas bem cheias, pulava-lhe o sangue nas veias que bel negócio e ajustámos, conforme o que nós combinámos, disse este negócio é de meias. O Diabo escolheu o produto que debaixo da terra ficou, e o Diabo só apanhou-lhe das bogalhas triste fruto. O sócio de Deus imputo, que desta fique sem nada, para onde já é trocada, a tua parte é a minha, escolhia como convém o Diabo com a manha fisgada. Resolveram-lhe ensinar e o maciar a trigo. O Diabo andou de castigo todo ano a trabalhar-lhe. Até o baque se criar, o bem grande não percebeu. Só quando Deus lhe apareceu, dizendo ao sócio, ingrato, conforme o nosso contrato, do meu para cima é meu. O Diabo ficou a lapir, com o Deus muito zangado. Não torno a ser enganado, posso-te a ti garantir. Para o ano que há de vir, e já percebe da molhada, depois dela está caiada, o que o sócio diz, que era a espiga e a raiz, e que o resto não tem nada. Veio o tempo da sementeira, não havia medo de chover, dizia o Diabo furioso, e o que é isto dizer? De outubro até fevereiro, os cinco meses foram passados, e Deus se é o dar cuidados com a terra no sequeiro. Com a semente no celeiro, e o Diabo com a canseira, aflito de tal maneira porque semear não podia, mas em março no primeiro dia veio o tempo da sementeira. Deitaram à terra a semente, e o Diabo dizia para Deus, tens sido os interesses teus, e ainda andas de má mente. Benganar estás contente, e não te importas de eu perder-lhe, quando devia de ser a seara semeada, estava a lavoura prata, não havia medo de chover-lhe. Deixá-lo que mesmo assim ainda pode fundir bem, ben sei que não te convém ser tudo só para mim. Com esta damos o fim à sociedade ao gozo, tu és um ambicioso, não és mais que és um canalha? Por isso este ano só tem espalha, dizia o Diabo ferioso. A seara de dia para dia, vê-se que será as colgadas. O Diabo mandou fazer lixadas e ajustou-me a galharia. Vá-te cavar com energia, para melhor a seara ter-lhe, mas quando começou a ver as maçorocas no meio, dizia com receio, e o que é isto dizer-lhe.